A atividade dessa noite na área de software livre, o tema da palestra é EPUB, padrão aberto para livros eletrônicos com o Jomar Silva. Obrigado. Boa noite. Antes de começar a palestra, eu queria saber aqui, entre vocês, quem já leu algum livro eletrônico? Quem tem leitor? Livro eletrônico, tablet, etc. Qual leitor que vocês têm? O iPad? Alguém tem Kindle? Legal. Bom, eu sempre leio muito, eu gosto bastante de livro desde criança e trabalho com desenvolvimento internacional de padrões abertos há alguns anos. Há alguns anos atrás, eu estava envolvido no desenvolvimento de um padrão para documento eletrônico chamado ODF. E no meio de uma briga danada internacional que a gente teve nessa área, eu acabei acompanhando de longe uma feira literária que teve aqui em Paraty. E nessa feira tinha um cara chamado Neil Gaiman, que é o autor do Sandman. Para quem precisar de conhecer lá, a história em quadrinho. E aí perguntaram para ele, com a internet, se os livros não iam acabar sendo todos pirateados e os autores não iam mais ter emprego. E me surpreendeu muito a resposta que ele deu e foi o que me fez botar no meu backlog lá, um dia eu vou estudar livro eletrônico. Ele disse o seguinte, o perigo não é mais os livros deixarem de ser vendidos, eles deixarem de ser lidos. Isso é verdade. Eu acho que não tem nada pior para um autor do que saber que a obra dele não foi lida por ninguém. Se ele ganhou dinheiro, vai deixar de ganhar dinheiro com isso, é outro problema. E a gente vê, por exemplo, o que o Paulo Coelho fez agora recentemente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar na semana passada no site Parate Bay, que é aquele grande indexador de torrent, e tinha uma foto do Paulo Coelho, porque o Paulo Coelho está pirateando a sua própria obra. Ele pegou todos os seus livros e disponibilizou no site, disponibilizou nas redes sociais e disse para as pessoas, olha, compartilhem, copiem, pirateem à vontade. Aí eu vou falar, pô, o cara é maluco fazer um negócio desse com o livro dele. Aí, numa entrevista, ele conta que ele não tinha um mercado, ele não conseguia vender livro bem na Rússia. Ele não conseguia entrar no mercado russo de livros. Até que um livro dele lá, que eu não me lembro qual, vazou na internet e foi compartilhado nas redes sociais russas. No ano seguinte, ele vendeu 250 mil livros naquele país. Isso só aconteceu porque tinham pirateado um livro dele, ele conseguiu entrar e vender todos os outros. Então, quando o Neil Gaiman deu essa entrevista e falou sobre isso, eu fiquei curioso a respeito dos livros eletrônicos e anotei que um dia eu ia estudar um pouco mais e entender o que está acontecendo. O que me motivou a criar essa palestra, e eu já tenho feito ela nos últimos 12 meses, mais ou menos, é que muita gente acha ainda que livro eletrônico é um negócio que nunca vai usar. Ah, não, eu gosto do papel. Acreditem, aceitem ou não, vocês vão ter um leitor de livros eletrônicos nos próximos anos. É natural que isso aconteça, que as pessoas deixem de fato de cortar árvore por aí para fazer livro e a gente passe a trabalhar com livro eletrônico. Eu, por acaso, estou sem meu tablet hoje aqui, mas eu tenho no meu tablet pesando um quilo o equivalente, mais ou menos, a uma quantidade dessa de livro. O colega está mostrando ali, quem tem smartphone, o primeiro livro eletrônico que eu li na minha vida foi na tela de um BlackBerry. Foi o livro da Millennium, do Stig Larsson. Eu li praticamente o livro inteiro numa telinha de merda desse tamanho aqui. Então, o que me motivou a criar a apresentação é que a gente está passando por um momento de transição onde as pessoas vão deixar de comprar livros em papel e começar a comprar livros eletrônicos. Ou seja, nós vamos começar a criar a nossa biblioteca digital. E tal como a biblioteca física, essa biblioteca digital vai nos acompanhar até talvez o último dia da nossa vida. E se a gente não tomar cuidado com o formato dos livros eletrônicos que a gente compra, a gente pode descobrir que daqui a três anos você não consegue mais ler um livro eletrônico que você comprou. Então, pode parecer piada, mas se a gente tenta transpor para o mundo real, é surreal a cena, você abrir um livro teu e você não conseguir ler o que está nele. Então, hoje em dia, o leitor de livro eletrônico que popularizou, o que mais se popularizou no mundo todo é o Kindle da Amazon e ele é completamente proprietário. Aquele formato de livros do Kindle, quem entende ele é a Amazon, quem pode gerar é a Amazon e a Amazon faz o que ela quiser com o teu leitor. Por ironia do destino, a Amazon deletou um livro do Kindle de todos os seus usuários no mundo há uns anos atrás. Era o livro 1984, que é exatamente o livro que fala do Big Brother. Então, as pessoas acordaram de manhã e a Amazon tinha deletado o livro de dentro do leitor de todo mundo. Bom, o EPUB é um padrão aberto para livros eletrônicos, ele é um acrônimo de Electronic Publication, foi desenvolvido por uma instituição, que é aquela que está lá em cima, IDPF, lançada em 2007. A versão mais atual foi lançada em 2010. E no finalzinho de 2011, saiu, na verdade, a versão 3 do EPUB. O que é que muda das versões anteriores? A versão 3, ela é totalmente baseada em HTML5. Então, todos os recursos de interatividade que vocês veem hoje em uma página web, vocês vão poder ter dentro do livro. Isso vai depender dos desenvolvedores e dos autores começarem a explorar um pouco melhor isso. Então, imagina que um livro para criança, ele pode, quando virar em uma determinada página, aparecer uma pergunta. E você agora faz o que? Corre pela porta ou pula pela janela? E dependendo do que ele fizer, o livro vai andando por caminhos distintos. Ou então, um caso de uso mais interessante, eu estou em um livro de terror, quando eu viro a página e começo a tocar uma música. Uuuu, de fundo. Isso tudo vai passar a ser possível com o padrão EPUB na versão nova. Existem alguns outros formatos que são tradicionalmente utilizados para leitura, e muita gente sempre pergunta, ah, por que precisa de ser public? Por que a gente não pode usar, por exemplo, o PDF ou HTML? O grande defeito do PDF é que o PDF é um texto renderizado, impresso, para um tamanho de página específico. Quem aqui já leu o PDF em smartphone sabe o que eu estou falando. Você é obrigado a ficar o tempo inteiro dando zoom, mexendo, etc. Isso quebra a experiência de leitura. Então, uma coisa é você ler uma reportagem de duas páginas, ou você ler um relatório de trabalho, coisa do tipo. Outra coisa é você ler um livro. Se você tiver, não importa se é no smartphone, se é no tablet, se é no computador. Se você tiver que ficar, a cada mudança de página, dando zoom, acertando, etc, etc, a sua experiência de leitura está quebrada, não vai ser prazeroso ler aquele livro. O HTML tradicional tem a desvantagem de ser muito complicado para o usuário gerenciar aquele monte de arquivo. Porque você tem, normalmente, nas páginas, você tem imagens. E aí você tem que gravar aquilo no diretório, arrumadinho, consertar link que quebra, etc, etc. Então, para quem tem conhecimento maior de informática, até funciona. Mas para quem não está acostumado no dia a dia, acaba virando uma bagunça armazenar livros em HTML. E o EPUB é muito legal porque ele simplesmente junta diversos padrões que já existiam anteriormente. Que isso, aliás, é uma característica dos padrões abertos. A gente só está num evento desse tamanho hoje, todo mundo conectado à internet nessa velocidade que a gente tem aqui. Porque a internet é uma rede totalmente baseada em padrão aberto. Todas as tecnologias de transporte, de protocolos da internet e os padrões de troca de conteúdo são padrões abertos. Então, não importa se você tem uma empresa no Brasil, na China, na Índia, você vai poder acessar o documento de especificação daquele padrão e fazer a sua implementação dele sem pagar royalties para ninguém. O processo de elaboração daquele documento técnico foi aberto e transparente e qualquer interessado pode participar. E o legal dos padrões abertos é que não existem limitações à sua reutilização. Então, a gente fica o tempo inteiro criando um padrão em cima de outro padrão em cima de outro padrão. Eles são sempre reutilizados e é assim que a gente constrói. Por exemplo, o FTP, o HTTP está em cima de o DP, etc, etc. E vão se juntando as coisas. Então, o que é o EPUB, na verdade? Ele é uma união do XHTML ou DTbook, que é utilizado para escrever o texto e toda a estrutura. Usa CSS para formatação, usa XML para os metadados, como a ficha bibliográfica do livro, para fazer ainda a tabela de conteúdo e o manifesto, que é um arquivo importante dentro do pacote, e o zip para empacotar. Então, se vocês encontrarem um arquivo .epub na internet, renomeia ele para .zip e dá um duplo clique para você ver. Na hora que abrir, vai ter uma série de pastas dentro desse pacote e uma série de arquivos HTML. Então, qualquer pessoa que conheça HTML e tenha um pouco de experiência com empacotamento, consegue facilmente gerar um livro no EPUB. A versão 2.1 do EPUB era dividida em três documentos. O primeiro deles dizia respeito da formatação e conteúdo, o segundo da estrutura do arquivo e o terceiro falava de como zipar o documento. Como eu falei de padrão aberto, me sinto na obrigação de alertar todo mundo. Por incrível que pareça, o zip não é um padrão aberto. Diversas tecnologias da internet hoje, diversos formatos de arquivo utilizam o zip para empacotamento de coisa, mas o zip não é um padrão aberto. Mesmo assim, o EPUB usa. Na terceira versão, o padrão foi expandido para poder colocar mais casos de uso dentro e poder atender o avanço da tecnologia, principalmente com HTML5. Então, quem tiver curiosidade de ler a especificação, a versão 3 ficou muito maior. E eu acho que a divisão que foi feita no documento é um pouco mais interessante. As principais características do EPUB, a primeira é que ele é independente do equipamento que ele está rodando. Então, um livro em EPUB, o mesmo livro em EPUB eu leio no meu smartphone, no tablet, no computador e em qualquer outro troço que venha inventar daqui 5, 10, 15 ou 20 anos. Ele não tem nada que amarre o livro a um determinado tamanho ou formato. Isso, para muita gente, é confuso. Porque tem gente que, ah, mas como assim? A página 10 do livro, se tiver no tablet, é 10. Se tiver no celular, vai ser 50? É. É assim que funciona no mundo eletrônico. Os documentos podem conter estilo de formatação específica ou utilizar padrão dos leitores. Existem alguns livros em EPUB que tem toda uma formatação específica dele. Fonte, tamanho, etc, etc, etc. Ou você, na hora de gerar o livro, não precisa nem se preocupar com isso, porque todo leitor tem um padrão. E essa é a grande vantagem dos leitores eletrônicos. Os meus amigos, os que primeiro adotaram os leitores eletrônicos, são exatamente aqueles que eram mais resistentes. Eu tenho amigos já mais velhos e eles sempre me disseram, imagina, eu nunca vou ler um livro numa telinha dessa. Eu gosto de pegar no papel, porque eu sou lá da época antiga, etc, etc. Só que eles têm problema para enxergar. E num leitor de livro eletrônico, você aumenta o tamanho da fonte, você troca o contraste, você faz todo esse tipo de coisa e acabou. Esses caras, por incrível que pareça, foram os primeiros a adotar os leitores. E essas funções de acessibilidade são extremamente importantes. A maioria dos leitores lê o livro para você. Isso para a gente pode parecer uma bobagem, mas para uma pessoa que tem uma deficiência visual, se não for assim, ele não vai conseguir acessar nada. E você, como autor, você não precisa lançar a versão lida do seu livro. Com o Cid Moreira narrando o livro. Você pode lançar a versão EPUB, o leitor da pessoa que estiver usando vai conseguir trabalhar. Suporta assinatura digital, para garantir que aquele conteúdo foi gerado por aquela empresa mesmo, aquela editora. Criptografia e DRM. E aí, muita gente me faz perguntas, mas DRM, etc, 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 etc. A minha experiência pessoal é que DRM em livro eletrônico, até agora, só foi implementado de forma burra. Porque a maioria dos softwares de DRM que são utilizados para leitor de livro eletrônico, só funciona em Windows. Então, você compra inocentemente um livro em um eletrônico, achando que você vai ler ele em qualquer lugar. E não, você tem que ler no Windows, porque só tem a ferramenta lá da Adobe, só tem a versão de Windows dela. Se você usar Mac, usar Linux, ou quiser ler em um tablet, esquece. Então, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? É simples, não compra aquele livro. Um livro que tem esse problema, que eu não sei se já foi corrigido ou não, é 1822. Que, além do preço do livro eletrônico ser exatamente o mesmo do livro impresso, o que é algo difícil de entender, não é 5 centavos mais barato, é exatamente o mesmo. O livro ainda vem com DRM. Então, quando eu comecei falando, fazendo palestras, escrevendo sobre EPUB, a maior reclamação que eu escuto é, eu comprei aquela porcaria daquele 1822 e não consigo ler. É verdade. E, para mim, esse é cajelo. Mesmo assim, tem empresas que estão insistindo em colocar DRM nele. As principais características do EPUB, do ponto de vista mais técnico, ele é baseado no vocabulário, o DT Book, do Deise e da Niso. E aqui é um negócio interessante. O Deise, para quem não conhece, é um consórcio de acessibilidade para sistemas digitais. É exatamente o consórcio que desenvolveu toda a tecnologia base para os leitores de tela. Então, o EPUB praticamente usa o que existe de mais moderno e interessante na área de acessibilidade. Então, ele tem uma navegação hierárquica global dos livros, tem uma ordem sequencial de leitura, tem opções de leitura que você pode ativar ou desativar, pular nota de rodapé, etc. Você consegue identificar os componentes dos livros, tem métodos de leitura distintos de acordo com os componentes. E isso aqui é extremamente importante, porque um leitor de tela, quando ele pega uma tabela, ele tem que saber que aquilo é uma tabela. Porque senão ele vai ler para você assim, A1, A2, A2, A5, A4, A16. Não deu para entender nada. O Deise, ele tem informação semântica sobre a tabela. Então, ele te fala, olha, isso aqui que eu vou ler agora é uma tabela, tem tantas colunas, o título das colunas é esse e aqui estão os dados. Ele consegue trabalhar de forma diferente. E tem funções como bookmarks e anotações. Porque aqui é a coisa mais legal do livro eletrônico. Você quer ver eu morrer, eu emprestar um livro para alguém, a pessoa me devolver o livro todo escrito. Ou pior ainda, eu ter que ler um livro de alguém que a pessoa escreveu no livro inteiro. É da impressão que você está lendo com a pessoa do lado. Então, eu nunca fiz isso. Não entendo porque as pessoas fazem de verdade. Mas o legal do livro eletrônico é que se você quer sair escrevendo enquanto você está lendo, ótimo, você faz sua anotação lá. O próximo desafortunado que for ler aquele livro não vai ser obrigado a ler mais todos os seus comentários dentro do livro. Para quem tiver curiosidade de abrir um livro em pub, essa aqui é a estrutura básica do que vocês vão encontrar lá dentro. Então, vai ter um arquivo chamado MyMetype, que ele sempre vai estar setado para isso. Pô, como é que o meu sistema operacional sabe que é um livro eletrônico? Um sistema operacional muito usado no mundo aí, que é burro pra caramba, até dois anos atrás, era pela extensão. Então, se você renomeava a extensão, ele mudava o ícone. Legal, né? Gato nasceu no forno, virou biscoito. Era assim que funcionava. Os sistemas operacionais mais decentes, já trabalham usando o MyMetype, que é quase que um RG que todo arquivo tem. Então, tem lá um padrão de MyMetype, você consegue ler. Então, se você pegar o Linux, por exemplo, é uma música MP3, você pode renomear para o que você quiser. O ícone vai ser um ícone de música, porque ele sabe que lá dentro é uma música que está armazenada. Quem faz esse milagre é esse arquivinho MyMetype. Tem uma pasta chamada Metainf, que vai ter dentro um arquivo XML, que tem lá o arquivo que define o conteúdo do livro. O interessante do EPUB é que a nomenclatura dos arquivos não é fixa. Então, você pode mudar. Existe recomendação para que os nomes sejam esses dos arquivos, mas você pode mudar desde que você, dentro dessa pasta aqui, informe onde é que estão todas as coisas. O que vai interessar, para quem tiver curiosidade, é, por exemplo, olhar o title.htm, que vai ter a capa e o título, o content, vai ter o conteúdo do livro. Normalmente, você tem um arquivo HTML para cada capítulo. E é HTML padrão mesmo, HTML igualzinho da internet. Não muda muita coisa, não. E você tem algumas outras coisas dentro, por exemplo, como a capa do livro, etc. O que é obrigatório de metadado dentro do livro é o título e o identificador, que é um identificador único, como o ISBN. E esses aqui são os formatos de imagens suportados. Por acaso, a maioria aí é padrão aberto também. O que eu achei interessante de ver do EPUB é que, normalmente, a gente, quando trabalha com desenvolvimento de padrões na área de tecnologia, você costuma ter um grupo de empresas específicos daquela área. Então, é um padrão para codificação de vídeo. Quem vai estar lá? Fabricante de software e, no máximo, fabricante de hardware de vídeo. E, assim, para todas as áreas. O grupo que desenvolve o EPUB é um balaio de gato danado. Eu imagino que as reuniões lá não deviam ser fáceis. Então, lá dentro, você tem fabricante de leitor de e-book, fabricante de tablet, desenvolvedor de software, autor, editor, gente da academia, gente de distribuição, vendedor e publisher. Ou seja, você tem representantes de todo mundo envolvido na cadeia do negócio de livros. E o padrão foi escrito de acordo com o consenso de todos esses. A grande coisa legal do padrão aberto, quando tem uma participação ampla como essa, é que o que vai estar implementado ali naquele padrão é, de fato, o consenso daquele grupo. Não é, tem essa característica porque a empresa A vai ganhar mais dinheiro ou porque a empresa B. Isso não acontece. Eles, normalmente, trabalham com consenso. É um grupo muito extenso. E tem aqui algumas empresas, por exemplo, a Apple, a Sharp, descobriu uma brasileira, chamada Geographic Editora, a Universidade de Cambridge, Google, Sony, McGraw-Hill, Nokia. Então, como vocês podem ver, a gente, realmente, de tudo quanto é tipo de empresa, para desenvolver o padrão. E uma pergunta que, normalmente, as pessoas fazem, que é a seguinte, pô, João Mar, por que um livro eletrônico não custa muito mais barato do que um livro normal? Um livro eletrônico, hoje, aqui no Brasil, está na faixa de 15, 20 reais. O equivalente a ele, impresso, é 70, 80. Mas a gente fala, pô, mas, mesmo 15, 20 reais, é, o preço é relativamente alto. Se a gente imaginar que você não tem custo de replicação daquele material. Então, é importante entender o seguinte, quando a gente tem, olhando um pouco a cadeia de valor, quando a gente tem livro impresso, a gente tem o cara que escreve o livro, o que monta, faz toda a editoração. Depois, você tem a gráfica que vai imprimir o livro. Você tem o distribuidor que vai fazer o livro chegar na loja, na ponta. Aí, esse livro é vendido e, finalmente, você consegue comprar. Todo mundo que está nessa cadeia de valor aqui tem que ser remunerado. Então, é aí que vai o dinheiro, é aí que está o custo dos livros. Quando a gente trabalha com livro eletrônico, ao contrário do que a gente imagina, você não elimina completamente a cadeia. Você tira, praticamente, a gráfica. O cara vai ter que escrever, vai ter um autor o livro. Esse livro vai ter que ser editorado, agora, em formato eletrônico. Você vai ter que ter um canal de distribuição e vendas, que, por acaso, vai ser a internet. E você vai chegar no cliente. Então, achar que o custo total de um livro, pelo fato de ele ter deixado de ser papel e ser eletrônico, tem que ser muito menor, é um erro. É um erro que eu incorria. Eu era um dos que falava, não me conformo. Um livro tinha que custar 50 centavos. E aí, estudando, foi que eu realmente vi. Não, tem condição. Agora, eu acho que a gente está indo para isso aqui. E isso aqui vai ser um avanço legal para todo mundo. Daqui a pouco, você consegue escrever o teu livro, gerar o documento eletrônico dele e fazer o que você bem entender. Põe para download em um site, vende em um site de e-commerce qualquer. Então, eu acho que a gente aqui no Brasil vai ter, em breve, uma leva de novos autores aparecendo. Para quem frequenta blog de livro eletrônico, já tem uns 3, 4 autores brasileiros que têm escrito com bastante frequência. Gente completamente desconhecida. A grande empresa não faz ideia de quem que é. E é material de muita qualidade. Então, para vocês terem uma ideia. O que eu preciso hoje para editar um livro eletrônico e vender ele para o mundo inteiro? Eu preciso usar isso aqui. O LibreOffice, que é uma ferramenta de escritório, uma suite de escritório em software livre. Está certo? Grava o meu arquivinho lá em ODT, que é o formato ODF, que é o padrão aberto para garantir que eu vou ler meu livro depois. E instala um plugin nele que gera um EPUB. Acabou. Você acabou de ter no seu computador em casa a capacidade de gerar um livro. E fazer o que quiser com ele. Então, eu acho que a gente vai ter, nos próximos anos, um boom muito grande de novos autores aparecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ou seja, aquela dificuldade de eu encontrar alguém para publicar o meu livro, que tem que ter uma tiragem mínima de tantas mil cópias, etc., 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 ela deixa de existir. E isso está colocando uma pressão muito interessante na indústria gráfica hoje. Porque os caras estão realmente começando a se desesperar. Ainda mais quando vê, por exemplo, um Mac com a ideia de começar da tablet em escola, da leitura de livro eletrônico em escola. Então, o que tem acontecido é que o preço dos livros em papel tem caído no mundo todo. E as gráficas estão começando, principalmente os publishers, eles estão começando a diversificar o modelo de negócio. Tem uma editora brasileira chamada Singular Digital, que criou um negócio chamado Print on Demand, que é genial. Eu sou autor, eu escrevo um livro, mando para o site do cara. Antigamente eu ia ter que fazer um monte de contrato, garantir uma tiragem mínima, montar um esquema de venda, fazer bababá, agora não. Eu faço o livro eletrônico e ele coloca o livro no site para vender. Ele me vende o livro em PDF, vende em EPUB e vende impresso. Se eu quiser o impresso, na hora que o usuário compra o livro na loja, o livro vai ser impresso sob demanda. Ou seja, eles conseguem imprimir uma cópia daquele livro e entregar para a pessoa. Então, essa editora, eu acredito que vai fazer um sucesso gigantesco e vai começar a revelar muitos novos autores em todas as áreas. Então, quando vocês pensarem em escrever qualquer coisa, principalmente blogbook, que é um negócio que está na moda, vale a pena dar uma olhada no EPUB e tentar trabalhar com o EPUB para garantir que todo mundo pode acessar. Eu tentei atualizar esses dados aqui, mas a própria agência de onde eu tirei, que é o consórcio do IDPF, não fez a pesquisa ainda para o final de 2011. Mas isso aqui é a venda de livros eletrônicos nos últimos anos. Esse crescimento ainda não dá para perceber, mas ele vai ser exponencial. E aqui tem um dado que é interessante. A venda de e-books cresceu 169% nesse período que foi acompanhado. Ao mesmo tempo que a venda de livro impresso caiu 24%. E eu escutei um dado no final do ano que, se não me engano, a Amazon, as empresas norte-americanas, lá bateram recorde de venda de livro eletrônico nesse Natal, nesse final de ano. Então, de fato, lutar contra isso é secar gelo. E você, como usuário, tem que pensar na hora de comprar o teu eletor de livro eletrônico. O que eu vou comprar? Eu vou comprar num padrão que eu posso ler em qualquer lugar ou eu vou comprar num padrão que eu só vou ler no Kindle se a Amazon deixar? Essa minha implicância com o Kindle é tão grande, não é minha, é da indústria, que a Amazon está implementando o suporte ao e-pub no Kindle. Eles rejeitaram, recusaram, etc. Aí a Barnes & Noble lançou o Nuke, que para mim é um dos melhores leitores de livro eletrônico. E o Nuke, para quem não sabe, roda Linux, o Android, Linux dentro dele. Se não me engano, o Kindle também é baseado em Linux. E ele começou a comer todo o mercado da Amazon. Esse caso da Barnes & Noble é emblemático, porque a Barnes & Noble é uma rede de livraria tradicional norte-americana. É uma rede de livraria tradicional. E lá, quando lançaram o Kindle, os caras correram atrás e lançaram o leitor deles também. E tem uns diferenciais interessantes. Se você tem um Nuke e você entra dentro de uma loja da Barnes & Noble, todo o acervo de livros que estão na loja passam a ser acessíveis pelo seu Nuke. Então, as lojas da Barnes & Noble agora estão virando, na verdade, quase que um cybercafé. Você entra lá, tem uma rede Wi-Fi, o seu Nuke se conecta nessa rede Wi-Fi, você senta numa mesa, pede um café, e você fica no teu Nuke folheando todo o acervo que a livraria tem. Aí você gostou de algum livro, você clica ali e compra. É a mesma experiência que você estivesse em casa, mas você foi na livraria. Então, as livrarias americanas estão fechando, assim, escandalosamente. E a Barnes & Noble está conseguindo remodelar o seu negócio. Aqui tem alguns exemplos de leitores de e-book. Qual a diferença de um leitor de e-book para um tablet? O leitor de e-book tradicional, ele tem a tela dele chamada e-ink, que é o papel eletrônico. Ela não tem iluminação, então você precisa de iluminação externa. E qual que é a grande vantagem disso? Primeiro que o conforto visual para quem lê é o mais próximo do papel. Tem gente que diz que é mais confortável até do que ler no papel. E do ponto de vista de consumo de energia elétrica é covardia. Essa tecnologia de papel eletrônico, ela só gasta energia elétrica quando você troca de página. As telas normais de tablets e de computador, elas têm que ficar acesas o tempo inteiro. Então, isso gasta muito bateria. Papel eletrônico, não. Você só gasta a bateria na hora que você imprime. Ele é um polímero, né? É um plástico que você injeta uma corrente nele e ele muda de cor. Então, você só gasta na hora que imprime. Isso faz com que a bateria de um leitor de livro eletrônico, de um Kobo, desse Nuke antigo, e do próprio Kindle da Amazon, ela dura, em média, três semanas, quatro semanas. Uma carga de bateria. Um tablet, se você pegar para ler com vontade mesmo, é capaz de se acabar com a bateria dele em quatro ou cinco horas. Eu tenho um amigo que faz muito voo intercontinental. Ele comprou um tablet para leitura, teve que desistir e comprou um leitor de livro eletrônico, porque ele faz perna de voo de 12 horas, de 14 horas. E o tablet não aguentava. Então, tem essa vantagem. E alguns mais novos, como, por exemplo, o Nuke Color, ele é praticamente um tablet dedicado. Ou seja, é um tablet que só faz aquilo. Só lê livro. Aos tempos atrás, a galera estava comprando esse Nuke Color, hackeando ele, para ele virar um tablet funcional, etc. Mas aí, os tablets Android ficaram baratos no mercado, pararam de fazer isso. Mas, para quem quiser uma dica de leitor de livro eletrônico, que eu acho interessante, eu recomendo comprar o Nuke, da Barnes & Noble. Se não me engano, o modelo mais básico dele custa 129 dólares. Só que não vende no Brasil, só vende nos Estados Unidos. Se tiver algum amigo indo para lá, 129 dólares vai dar 200 e poucos reais. Menos da metade do que eu costumava gastar por ano comprando livro em papel. Sem contar que eu não tenho mais onde. Eu parei de comprar livro. Essa é a coisa que me incomodou também. Eu parei de comprar livro, de romance, principalmente, ficção, porque eu não tenho onde guardar. Eu moro num apartamento, eu já tenho todos os meus livros da faculdade de engenharia que eu não quero me desfazer. E chegou um momento que eu precisei parar de comprar livro, porque eu não tenho mais onde guardar. Eu não tenho mais onde colocar livro. Já entupi a casa da minha mãe do jeito que dava, e não tem mais jeito. Então, o eletrônico realmente salva a gente nessas horas. E existem diversos aplicativos para tablets e smartphones para leitura de livros eletrônicos também. Então, para quem nunca viu, a sensação que você está lendo, dependendo do equipamento que você tem, ela é muito natural. Você se acostuma rápido a ler. E a vantagem de você ter o tablet é que você consegue trocar a cor do fundo, o tamanho da fonte, a cor da fonte, etc. Isso pode parecer uma bobagem, mas me aconteceu, por exemplo, de ter que trocar o esquema de cor em um avião. Eu estava voando, e a luz, a iluminação do avião estava dando um contraste louco lá com a tela do tablet. Se fosse um livro de papel, ou se fosse um outro equipamento, eu não teria o que fazer, até que me acostumava a ficar com dor na vista. Você vai lá, dois cliques, você troca, e customiza tudo do jeito que você quer. E, de novo, é extremamente importante vocês olharem qual é o software que vocês vão baixar. Porque tem muito software para smartphone e para tablet, que é para livro eletrônico, mas é proprietário. Não trabalha com EPUB. Então, vai cair no mesmo truque. Você vai comprar o software, evidente, ele é dado de graça, porque ele está atrelado a uma livraria virtual. E a hora que você compra os livros daquela livraria virtual, você descobre depois que só vai rodar naquele software. Então, você acaba ficando preso do mesmo jeito. Então, não sei se deu para entender o recado. Tomem cuidado. Vocês podem criar uma grande biblioteca de Alexandria de livro eletrônico e perder tudo da noite para o dia, se não souber escolher o formato adequado. Para o computador, eu, por ser um cara do software livre, fiquei muito contente quando eu descobri que a melhor ferramenta para trabalhar com livro eletrônico é um software livre chamado Calibre. Alguém conhece o Calibre? Já mexeu? Calibre. Roda em tudo. É um software excelente, não é? Fácil de mexer. Você consegue gerenciar todos os seus livros. Está aqui a interface gráfica dele. E eu falo que é o canivete difícil porque ele, de fato, é. Você consegue otimizar um livro que você baixa da internet, que você compra para um determinado equipamento. Você consegue fazer uma série de coisas, e principalmente gerenciar toda a sua biblioteca. Porque um negócio que é interessante, a gente hoje fala do EPUB, etc., olhando muito o mercado de livro. Mas eu não vejo as revistas sobrevivendo também, se não entrar nesse mesmo modelo. Então, você tem um software eficiente para gerenciar esse tipo de coisa. Vou denunciar a idade e contar essa história, mas lá atrás, quando começou o MP3, a gente criava pastinha com o nome da banda, jogava lá dentro e, pô, eu vou ter quantas? Ah, não vou ter tanta MP3 assim, meu HD não é grande. Seis meses, um ano depois, você precisava de um software que entrava no teu disco para descobrir onde estavam as músicas e organizar, e é o que a gente usa até hoje. Então, eu acho que o que a gente tem mais próximo para o livro eletrônico hoje em dia é o Calibre. Aqui está o link para o site. E vale a pena procurar na internet, porque tem muito site com livro que já caiu em domínio público, que está tudo em EPUB. Então, você consegue encontrar muito livro legal. Existem também os sites que distribuem cópias não autorizadas dos livros. Isso aí, o Google ajuda vocês a encontrar. Mas a minha recomendação pessoal é, gostou do livro, compra. E compra o eletrônico. Porque aí a gente mostra para as editoras e para os autores que, olha, dá para criar um mercado aqui. Como eu falei, é R$ 15,20 um livro eletrônico. É muito mais caro do que eu achar, eu penso que seria o razoável, em torno de R$ 5. Porque você entra na Amazon, custa R$ 4 um livro, R$ 3. Aqui no Brasil, a coisa é um pouco distorcida. Mas quando a gente compara com o preço de um livro tradicional, é realmente muito mais baixo e você tem a portabilidade. Então, esse aí, gente, é basicamente o recado. Estou à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, dúvida sobre o assunto. E tomem sempre cuidado. Isso vale para livro eletrônico, isso vale para documento de escritório, isso vale para foto, para filme. Usem padrão aberto para armazenar todos os seus dados. Eu brinquei outro dia em uma entrevista para um canal de TV que muita gente está salvando a história da vida pegando a fita de casamento que está em VHS e passando para uma mídia digital. Oh, salvei a minha fita de casamento. Aí grava num formato proprietário de vídeo. Aí daqui a 20 anos, ele vai ter o arquivo, o filme vai estar lá dentro, mas você não tem mais software que leia. Então, é muito importante vocês sempre atentarem para utilizar padrões abertos em tudo. A dica mais importante para não errar a mão é usar no software livre, porque tudo que o software livre, ou a imensa maioria dos produtos em software livre, trabalham nativamente com padrões abertos. Então, isso vale para a música. Por exemplo, alguém conhece o formato OGG? Ele é menor que o MP3 e tem mais qualidade. Ah, mas o meu MP3P não toca OGG. Não tem problema. Não tem MP3P, você coloca MP3, mas guarda o teu acervo em OGG. E principalmente se você produzir, se você gerar as tuas próprias coisas. A gente tem o OGV, que é o OGT hora para vídeo, que serve para a mesma coisa. Para documentos de escritório, a gente tem o ODF, que é lá as extensões ODT, ODP e ODS. E para livre eletrônico, o EPUB. Então, por favor, tomem cuidado com o que vocês estão gerando de conteúdo e como vocês estão armazenando isso. Porque pode ser que daqui a 10 anos, vocês não consigam acessar o vídeo que vocês estão fazendo agora, ou o áudio que você gravou ontem, ou o documento que você escreveu antes de vir para cá. Tá bom? Tá lá? É, não, mídia, não tem jeito. Eu acho que o problema do formato é pior ainda. A pior história que eu escutei na minha vida foi de um... Como eu trabalho com documento eletrônico, me procuraram lá para contar essa história. Tinha uma família que o pai começou a documentar a história da família desde o tempo dos bisavós, entrevistando a mãe dele, que era uma senhora que estava muito velhinha e tal. E ele começou a entrevistar ela e começou a escrever. Ele ficou quase três anos fazendo entrevista, escrevendo um livro para documentar a história da família. Aí a senhora, a velhinha, ficou doente e morreu. O cara ficou com um trauma desgraçado, não conseguia abrir o livro, né? Era filho único e tal. Ele era um senhor dos seus também quase 60 anos. E ele não conseguia abrir aquele... Ele falou, eu tenho que terminar o livro para deixar para os meus filhos e para os netos, né? Mas ele se sentia mal. E nessa de recuperar do trauma, etc, etc, ele largou o arquivo e jogado lá há quatro, cinco anos. Até o dia que ele falou, tomei coragem, vou retomar o trabalho de documentar a história da minha família. Quando ele foi abrir o arquivo, quem falou que o arquivo abre? Porque ele tinha usado um Office qualquer coisa e não conseguia recuperar o arquivo, não conseguia abrir, etc. O cara entrou em depressão. Foi um salseiro desgraçado, né? Os softwares da... As versões mais novas do Office não conseguiam abrir o arquivo direito, né? E o cara me mandou a história, porque aí nessa de procurar como abrir o arquivo, ele escutou falar que existia o Open Office, que era coisa de nerd, de Linux, de não sei o que lá. Ele foi lá, pegou o Open Office, abriu o arquivo do pai, na boa, recuperou a história da família inteira. Então, a informação, ela tem a característica de ter mais duração do que o meio que a transporta. Então, a gente tem que preocupar não só com o meio, com o formato também. Na minha experiência com leitura digital, para mim, o maior problema que eu tenho é a questão da distração no dispositivo. Você tem mil e uma funções, além da leitura, tem notificações, você distrai muito fácil. Então, o caminho mais fácil, definitivamente, era um leitor monotarefa, que é o caso de um Kindle ou algum do tipo. E como você disse que a indústria da revista também tem que seguir esse caminho, hoje, existe algum leitor que seja EINC, tenha a mesma autonomia de bateria, mas que seja colorido? Não, eu não conheço. Eu sei que tem gente pesquisando para ter uma tecnologia similar da EINC, mas acho que ainda não tem nada sendo produzido. No Japão, custa mil dólares, ele está falando aqui. Boa noite, meu nome é Pedro. Eu fiz o caminho contrário. Eu estou vindo da economia para o livro eletrônico. Então, estou observando a transformação econômica nesse processo. Então, eu acompanhei, pelo lado editorial, a negociação da Google com as editoras e as grandes livrarias. E eu soube, eu não tive acesso a essa reunião, eu soube a negociação da Amazon com as editoras, tanto que eles contrataram um dos principais executivos da Livraria Cultura para fazer esse novo approach com as editoras. Como eu sou um newbie em software livre, me permito fazer essa pergunta, me permito errar. É o seguinte, eu gostaria de algumas palavras sobre essa aproximação da Amazon e essa aproximação do Google no Brasil. O Google já falou claramente na reunião, se escaneamos ou convertemos, o arquivo é nosso. Vamos continuar vendendo independentemente de vocês saírem do nosso contrato ou não. Se estão conosco, negociamos juntos. Mas se vocês saírem, continuaremos vendendo o arquivo que nós temos. Gostaria de umas palavras nesse sentido, porque uma preocupação que vem da Europa foi exatamente o escaneamento das bibliotecas. E isso está gerando um problema muito grave de negociação com as editoras. Obrigado. Obrigado. Opa. Bom, eu acho que aí vem uma discussão que é meio complicada. Eu estava em João Pessoa fazendo um evento de software livre e fiz a palestra sobre o Pub. Aí, uns dias antes da gente ir para lá, teve uma grande enchente lá na Paraíba, que todo mundo acompanhou pela TV, etc, etc. Chegaram dois garotos, três garotos, depois que acabou lá, a palestra, vieram conversar comigo e disseram, João Mário, é o seguinte, a gente é de uma região aqui que é considerada a região que formou mais poeta na Paraíba. O pessoal que fazia cordel, etc, etc, etc. E a gente está com um projeto de digitalizar esse acervo para ter isso disponibilizado e tal. Mas aí o que aconteceu é que os autores e as famílias estavam lá querendo cobrar e estavam querendo um acordo comercial, como é que vai fazer, virou digital, cai na rede, vende, compra, parará, parará. Enquanto ficaram nessa palhaçada, a enchente foi lá, destruiu toda a biblioteca municipal, destruiu metade da cidade e acabou com todo o acervo cultural daquela região. Então, eu acho que o risco que a gente corre hoje nesse mundo de livros eletrônicos, isso aí as editoras vão ter que acordar e os autores vão ter que acordar, é o que o Neil Gaiman falou lá. O maior risco é que os livros deixem de ser lidos e que a cultura se perca. Então, esse é o... eu acredito que seja o novo paradigma do que a gente vai ter. Então, eu acho que do ponto de vista financeiro e de direito autoral, etc., é bem complicado para quem está acostumado naquele modelinho, porque vamos lembrar, a indústria cultural, a indústria em geral de mídia, é o que o senhor Jamadão gosta de falar, que é o atravessador cultural. Quer dizer, a gente pega lá, é a pirataria da internet e vai acabar com a música. Quantos centavos um artista recebe de um CD vendido? É 0,00 qualquer coisa. O resto fica na cadeia inteira. Então, com os livros é a mesma coisa. Eu estou ajudando um amigo a fazer uma tradução de um livro dele, que é um baita sucesso aqui no Brasil, para inglês. E ele falou para mim, ele falou, cara, o livro é o seguinte, é uma merreca. O livro dele é um best-seller, ele falou, é uma merreca. Só que é uma merreca que pinga sempre. Então, você escreve, você vai receber lá, sei lá, 200, 300, num mês. Então, a gente tem... Essa história que eu mostrei do self-publishing, eu acho que é o que vai forçar muito mais as editoras a refletir. Porque o que for bom, e vocês podem ver na música, o que for bom, vai ser ouvido, vai ser consumido, as pessoas vão pagar para ter. Agora, o que for uma porcaria, que só está onde está, todo mundo aqui, ninguém aqui é bobo de achar que a rádio toca, sei lá, Luan Santana, porque é boa a música. É porque a gravadora está pagando. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não olhei a agenda do evento, como é que vão estar os debates na área de cultura digital. Mas isso é um negócio importante. O jabá acabou com as gravadoras, o jabá acabou com a música brasileira. Hoje em dia, você só toca numa rádio se você pagar. Alguém aqui conhece o Teatro Mágico? Quem não conhece, eu recomendo. Vão atrás. Os caras estavam na Xuxa duas semanas atrás. Sabe como é que eles foram? Paralá, pagando o jabá? Não. É porque eles fazem show em Itapopoca e colocam 20 mil pessoas pulando e cantando o CD deles. em qualquer lugar que eles forem, eles lotam. Eles costumavam vir na... Acho que vieram dois anos na Campus Party, inclusive, fazer show, etc. Então, esse novo paradigma de criação de conteúdo distribuído na sociedade conectada em rede, ela vai mudar a cabeça de todo mundo. Então, aquele cara lá que é o publisher, que é o editor, que acha que vai continuar ganhando dinheiro igual ele ganhava em 1950, ele está completamente equivocado e ele vai escolher secar gelo o tempo que ele quiser. Porque essa é a realidade. Vai secar gelo, uma hora cansa. Na hora que cansar, vai ter que se adequar. Oi, meu nome é Tatiana e eu sou de uma editora. Então, você está falando diretamente aqui para o publisher que está realmente... Eu tenho participado de muitas discussões com editores, seja o pessoal da CBR e da Câmara Brasileira do Livro. E nós estamos realmente perdidos. Quando você fala do preço de capa, você é a primeira pessoa fora do mundo editorial que está falando olha, é caro, mas olha, você está vendo a cadeia do livro? E aí ficou meio que combinado dentro do mercado editorial que a gente faria um desconto de 30% a 40% do preço do livro impresso. Mas ninguém sabe se é isso mesmo que vai ficar. A gente não sabe quanto pagar de direito autoral do livro eletrônico. Nos Estados Unidos estão negociando 25%. A gente ainda está entre 15% e 10%. Então, está tudo muito incerto ainda para a gente. E uma coisa que eu queria te perguntar é a respeito do DRM. Essa é a grande dúvida das editoras. A gente não consegue vender os livros diretamente do nosso site porque a gente não tem o DRM porque o DRM da Adobe é caríssimo e a gente não teria condições de custear isso. Então, a gente faz parceria com as livrarias. Então, eu vendo o meu livro pela Cultura, pela Saraiva, pela Gato Sabido, que foi a primeira livraria digital. E todos eles, não, fiquem tranquilos que nós temos o DRM e o seu livro está protegido. E aí, minha pergunta é, o DRM, ele realmente protege o livro da pirataria? Ele criptografa realmente esse arquivo? Olha, cadeado protege a casa contra o assaltante? Dificulta. Hoje em dia, você tem software que quebra DRM de livro eletrônico em 30 segundos. Entendeu? Então, a gente, não sei se vocês lembram que há uns anos atrás você comprava um DVD nos Estados Unidos, chegava no Brasil, não conseguia tocar. Ainda é assim? É. Eu lembro quando eu fui comprar o meu primeiro DVD player, eu cheguei na loja e falei, que região que é esse? Ah, esse aqui é quatro. Eu falei, pô, cara, eu queria um que tocasse mais. Eu vou comprar um chinês. O cara me catou de canto na loja e falou, amigo, vem cá. Compre esse aqui que eu desbloqueei para você e você toca qualquer coisa. Então, eu acho que essa discussão em torno do DRM, eu acho que tem que mudar. Tem que mudar, porque o DRM é o seguinte, ele vai custar caro para o editora, ele vai custar caro para o usuário. também, porque ele onera processamento, ele onera banda de rede, ele onera uma série de coisas e ele dificulta o que o usuário pode fazer com o livro. As pessoas lá que compraram 1822 estão indignadíssimas. Procura na internet para você ver. Se não me engano, até no Reclame Aqui, tem um milhão de queixas em cima desse assunto. Porque é um absurdo você comprar um livro digital e não poder ler. Então, os modelos estão mudando. Nos Estados Unidos já tem loja de livro online que você pode emprestar livro eletrônico. Então, eu compro o livro, você quer ler, beleza, eu te empresto, ele desaparece do meu equipamento, aparece no teu, acabou o prazo, ele me devolve. Então, eu acho que a questão do DRM, para mim, isso não importa se é música, se é vídeo, se é livro, é igual a história do cadeado. Que nem isso que você está falando do 1822. Lá, agora a gente está adotando o sistema de que o livro, ele pode ser baixado em até seis devices diferentes. Então, até seis vezes você pode fazer essa troca de arquivo. A sétima vez ele já trava. Mas, também ainda está... Mas é aí que está, você entendeu? Eu compro uma calça que eu posso usar dezoito vezes. Você entendeu? Ah, não. Ó, trocar de device quantas vezes você falou? Seis vezes. Seis. Em uma semana em casa, acho que eu perdia. Porque eu tenho dois smartphones, tenho dois tablets e... E aí? Eu comecei a copiar de um livro para o outro, pum, perdi o meu livro. Você sabe que existe lá fora uma discussão que é a seguinte, que o livro eletrônico, lá nos Estados Unidos, estão inventando a moda agora, que o livro eletrônico o usuário não compra, ele na verdade aluga. É, na verdade ele fica alocado lá na nuvem da livraria, né? É, tem essa discussão, etc. Mas de novo, é o que eu estou falando, é secar gelo. É secar gelo. O risco é da indústria inteira, porque quem vai perder, eu acho que, já que estou conversando com minha editora, quem perde é a editora. porque se a minha filha não gostar de ler livro, ela não vai comprar, meu filho também não e meu neto também não. Então o que está correndo o risco aqui é a indústria de vocês morrerem. Você entendeu? A indústria pode morrer de fato, porque se as pessoas não se adaptarem, hoje em dia, é difícil você pegar um adolescente e fazer ele ler um livro. Eu tenho esperança que os livros eletrônicos vão reverter esse quadro, né? Até porque, ele comentou lá, mas o tablet tem múltipla função e te distrai muito fácil. Eu sou multitarefa. Se eu for ler, só ler, sem fazer mais nada, eu vou dormir. Eu tenho que ler escutando música. Então, por que eu gostei do tablet? Porque eu já enfio o fone de ouvido ali e pronto. Tem uma particularidade que eu tenho que escutar música no idioma diferente do que eu estou lendo. Porque senão me embaralha tudo. Tem mais gente que tem essa história também. Mas é isso que vai trazer o prazer da leitura para as próximas gerações. Então, no fundo, eu escrevi um artigo sobre isso há uns três anos atrás chamado Revolução dos Intangíveis. Está em algum lugar na internet. O software livre foi a primeira experimento social que nós tivemos de tornar um bem que tinha sido tangibilizado artificialmente transformá-lo num bem intangível de novo. lembrando um pouco da história lá atrás na história dos computadores você comprava um hardware e o software era o mal necessário para o hardware funcionar e ele era dado de graça. Comoditizou o mercado de hardware as empresas não conseguiam mais competir precisavam tirar lucro adicional de algum lugar alguém teve a ideia gente, vamos vender o software mas pô, ninguém vai comprar. O cara quer o troço que funciona não, vão comprar mas como é que eu vendo o software? Porque software é a gente faz uma licença de uso e eu vendo a licença de uso e aí você tangibilizou de forma artificial e você passou a comercializar então a música passou por um processo parecido e a literatura também o software livre reverteu isso e mostrou para todo mundo que é capaz a gente consegue ter um outro paradigma e a gente consegue ter uma economia dos intangíveis então a revolução dos intangíveis está chegando nos livros agora ela já fez um estrago bom na música e vai fazer um estrago bom em filme porque daqui a pouco a gente começa a ter já filmadoras com qualidade de produção profissional na mão das pessoas por 200 reais a gente tem desktop em casa com condição de editar um vídeo melhor do que o Hans Donner tinha na Globo há 20 anos atrás e a gente tem as crianças cada vez mais interessadas nisso aí eu me surpreendo minha filha tem 9 anos existe uma série de crianças entre 9 12, 13 que tem canais no Youtube que é coisa de louco você ver o que a molecada está fazendo é uma criança com uma webcam que começou lá gravando o que ela achava do desenho que tinha passado na tarde e ela agitou culturalmente aquela história ela senta hoje a menina tem 14 mil acessos e é engraçadíssima e fala bem pra caramba etc e ela fez isso com uma webcam tá então essa revolução está chegando na área dos livros e o risco que vocês têm é esse é das pessoas não quererem mais ler que vai ser uma pena porque pra mim é um melhor prazer intelectual a leitura meu nome é Elizabeth eu sou de Belo Horizonte e eu sou uma leitora é cega usuárias de programas leitores de tela com síntese de voz e eu estou aqui motivada pela questão do acesso à leitura e eu queria te parabenizar pela clareza pela objetividade mas eu tenho uma questão que é muito preciosa porque se por um lado o EPUB e outros formatos de livros eletrônicos que são baseados no padrão Deise ou mesmo o PDF ou até mesmo o Word eles representam uma solução tecnológica para os leitores cegos que isso é uma grande alternativa de acesso à cultura ao conhecimento e à leitura por outro lado nós deparamos com muitas barreiras de acessibilidade porque quais são os leitores de EPUB que tem acessibilidade eu sei por exemplo que os equipamentos da Apple através do Via Voice o EPUB o iPhone dá para ler mas tem outros formatos que são inacessíveis e tem também esse fogo cruzado com as editoras a questão dos direitos autorais e tudo mais que você disse o livro de papel para mim por exemplo o livro impresso ele não representa nada assim como a leitura braile para quem enxerga e que não é leitor de braile também não representa nada vocês diante de um livro ou de um texto escrito em braile vocês vão se sentir cegos ou analfabetos assim como eu também não tenho condição nenhuma de ler um livro no formato impresso e no entanto quando a gente vai participar dessa discussão da cadeia produtiva de livros tem aí os interesses de todo mundo e é uma política na qual todos tem razão e nem todos tem acesso então eu gostaria de ouvir a sua opinião e a sua contribuição nessa questão do livro acessível o EPUB versus acessibilidade olha é excelente o assunto eu trabalho com desenvolvimento de software sei lá acho que uns 20 anos ou coisa assim e eu confesso que eu ignorava completamente a questão de acessibilidade até 4 ou 5 anos atrás quando eu comecei a trabalhar no desenvolvimento do formato ODF que é um formato de documento eletrônico o ODF quando foi lançado ele é um formato para planilha texto apresentação quando ele foi lançado lá atrás teve muita crítica inclusive do Royal Institute for the Blind da Inglaterra de que o formato não suportava bem as funções de acessibilidade e aí a gente criou um subcomitê de acessibilidade dentro do comitê do ODF para tratar do assunto e a gente não aprova uma linha na especificação se o comitê de acessibilidade não tiver de acordo tá então eu falo bastante desse tema nas minhas palestras já há muito tempo quem acompanha aqui já há mais tempo sabe porque eu digo para as pessoas que a gente tem vacina para quase tudo nesse mundo você só não tem vacina para cegueira qualquer um de nós pode sair daqui dar uma topada na porta no detector de metal ali e ficar cego e a gente vai precisar ler ou a gente vai querer ler o que a gente escreveu hoje à tarde a gente vai querer ler a página que a gente publicou na internet antes de ontem então a gente precisa de fato quem gera conteúdo e quem trabalha com tecnologia atentar muito mais para essa questão de acessibilidade eu costumo dizer que faça isso por egoísmo não faça isso pelos outros faça por você porque pode ser que amanhã você vai precisar ter acesso àquilo dos leitores eletrônicos os que eu sei os leitores tradicionais lá como o Kindle o Nuke os dedicados todos eles têm suporte a leitor por padrão os outros tem a questão tem toda a questão relacionada ao tipo de software que você está usando então já tem software por exemplo para o iPad ou para os tablets tem software que tem suporte a leitura tem software que não tem depende dos específicos e o DRM eu já ouvi dizer que é um problema nessa área também ou pode vir a ser um problema nessa área também porque você vai onerar mais o equipamento durante o tempo todo deixa eu só ver o pixel já está na área pode tocar? eu tenho uma questão técnica e uns poucos comentários a questão técnica do IPUB ele tem uma dificuldade quando se está falando com trabalhos acadêmicos como referenciar como ele é móvel ele é dinâmico como referenciar uma obra na hora de um trabalho acadêmico que essa citação é página tal da obra tal se existe alguma coisa em andamento depois eu queria fazer um ou dois comentários um uma falácia é fazer o paralelo com o mundo da música o mundo da música é uma realidade diferente sob vários pontos de vista primeiro o artista não vive mais da venda ele vive do circuito de shows segundo o self publishing na música eu sou pai de músico eu sei quanto custa uma hora de estúdio e quantas horas de estúdio quantas centenas de horas de estúdio vão num simples CD e a coisa dos shows vai tão longe que eu tive a seguinte conversa com meu filho essa semana ah pai o pessoal já não cheira mais porque fazer 300 shows por ano o cara der duas mancadas o empresário não quer mais ver ele não tem mais o tempo do Nirvana que tinha um cara só na praça e a questão também do editor se tornar redundante com self publishing é relativo o fato de eu ser alfabetizado não faz de mim um escritor o fato de um escritor saber usar o Word não faz dele um editor editar um livro é uma coisa extremamente complexa são N componentes e se sair errado sai uma coisa muito chata muito desagradável de ler obviamente sempre vai ter um flores sério vai ter um Neymar que vai se sobressair sozinho o resto como fala americano tem que haver uma estrutura de distribuição que se não a gente não consegue enxergar a floresta porque tem muita árvore na frente eu concordo na questão da música a dificuldade de editorar um livro como eu disse pra quem já usou o LibreOffice e o OpenOffice porque assim existe usuário de suíte de escritório que sabe usar uma suíte de escritório e existe usuário de computador então pra quem é usuário de suíte de escritório que sabe usar estilo sabe trabalhar com a formatação do jeito correto é muito fácil até porque hoje em dia já existem inclusive modelos de livros feitos por editores em ODF então você baixa tá tudo pronto pra você você não tem que editorar você escreve lá vai lá na caixinha de estilo e fala isso aqui é título isso aqui é nota de rodapé isso aqui é corpo do texto tá tudo pronto é só questão de usar tá certo então quem souber usar uma suíte de escritório consegue com tranquilidade trabalhar o problema da o problema da citação acadêmica ele é complicado mesmo no livro eletrônico eu não sei qual vai ser a solução que vai ser dada pra isso tá e ele não afeta só o EPUB não os documentos lá em eletrônicos de escritório o ODF o próprio DOC da Microsoft etc também passam pelo mesmo mal porque todos esses todo o conceito de editoração e de suíte de escritório é de que você tem o dado formatado de acordo com o device específico do usuário então se o texto é página 50 etc etc e eu troquei a formatação ela muda o que eu acho que vai acontecer é que textos acadêmicos e textos pra citação acadêmica eles vão precisar ser armazenados num formato em que você tem a página fixa e a gente tem dois tem o PDF que é que todo mundo conhece o PDF pra quem não sabe ele não é uma tecnologia que veio do mundo da TI do mundo da tecnologia da informação ele é uma tecnologia da indústria gráfica absurdamente ultrapassada e a gente tem um padrão novo chamado XPS que é o XML Paper Specification todo mundo que conhece a minha história sabe que eu já tive muita briga por causa de padrão de documento com a Microsoft mas esse XPS tem que tirar o chapéu é muito bem feito então eu só queria falar rapidinho da nota de rodapé que existe sim a gente tem lá na editora livros que a gente tem nota de rodapé eu sei que está dando um bugzinho e tem hora que ele não volta pra página mas ele funciona se você quiser depois a gente troca e-mail eu te passo o problema que ele falou é o seguinte quando você vai fazer uma citação num texto acadêmico você diz olha publicação tal página 45 terceiro parágrafo e quando você trabalha com eletrônico ele fica desformatado agora isso é um paradigma também interessante porque a gente tem que fazer a citação desse jeito porque eu não consigo num trabalho impresso colocar um botão que eu aperto e vou parar no outro no mundo digital eu consigo então quando a gente imagina essa integração de livro eletrônico internet conteúdos online etc eu acho que honestamente falando a solução é por aí e aí no XML a gente consegue com muita facilidade fazer uma referência desse tipo pra um outro arquivo que está fora e etc então eu acho que a gente ruma mais ou menos nesse sentido eu tive esse problema por exemplo acompanhando a adoção de um padrão lá do ODF não lembro se foi no exército ou na aeronáutica porque me disseram João Mara estamos com um problema aqui que o general faz um ofício o ofício tem 5 páginas e tem que ter 5 páginas foi no judiciário a lauda do juiz tem que ter lá 10 páginas e ela tem que ter 10 páginas pra qualquer um que lê aí nessa de estar transitando pra lá pra cá pra lá pra cá um esperto tem lá formatado carta no computador dele na hora que vai abrir o documento ele troca a formatação não tem mais 10 tem 12 então vocês imaginam um embrólio que é entre advogado isso é um caso real mesmo que aconteceu que o advogado falava do que o juiz tinha escrito na página 12 e o juiz com o despacho dele no documento de 11 páginas falaram é possível esse advogado é louco ele não está lendo meu despacho então eu acho que nesses casos específicos onde você precisa aí não vai ter jeito a gente vai ter que ir pro xps e etc porque você precisa ter aquele conteúdo naquele lugar tá mas em linha geral eu acho que o epub o odf html aí vão comer tudo bom antes mais nada vou dar um fazer um favor pra senhora eu trabalho com tablet smartphones em geral eu já tenho ferramentas para o android e para o iphone ipad que você pode simplesmente copiar um texto colar lá ou então abrir um pdf e ele lê tudo pra você são aplicações tem aplicações grátis e pagas mas geralmente o pacote de voz nesse caso ele já vem com a voz em inglês aí você leria com sotaque terrível aí você compra a voz em português que sai por 6 reais 6,80 se eu me lembro quando eu comprei mas não era isso que eu ia falar depois eu vou procurá-la pra passar as informações quem tiver interessado também são muito legais e a outra coisa que eu ia falar era a respeito do DRM pegando um pouco na parte da música essa história completando realmente tem que mudar todo o paradigma porque eu e meus irmãos somos três em casa gostamos de música nós temos dois mil cds paramos de comprar cds já há muito tempo mas nós temos dois mil cds coleções completas Black Sabbath Ramones Suicide of Tennis e aí eu quero ouvir no meu ipad no meu iphone eu vou ter que comprar tudo de novo e o pior um livro eu compro um livro na Amazon e aí eu tenho o ipad eu tenho o android eu não vou poder ler nenhum deles quer dizer que eu vou ter que comprar o livro físico igual o livro do Steve Jobs que eu ganhei eu comprei ele meio virtual porque eu queria ler ele rápido ganhei ele meio físico papel que ótimo mas e agora o livro que eu comprei se eu quiser ler ele em outro dispositivo eu tenho que quebrar o DRM dele e aí vou me prender porque eu estou quebrando o DRM de uma coisa que eu tenho entendeu mas é que está um dos pontos principais da lei do projeto do Azeredo que a gente batalhou tanto para conseguir segurar e não enterramos ainda aquela meleca precisamos trabalhar mais cobrar principalmente o governo que não colocou o marco civil na agenda com prioridade legislativa esse ano a briga lá vai ser feia de novo mas tinha um dispositivo na lei do Azeredo que tornava crime e esse era exatamente o caso que a gente usava o livro é meu e é isso que eu estou falando o livro é meu eu comprei o caso que eu já tenho ele em meio físico inclusive quer dizer que bom eu tenho ele em meio físico e eu tenho o iPad e eu tenho o scanner em casa eu não poderia escanear as 1500 páginas que colocam no iPad posso? não, não posso porque é crime mas peraí eu não paguei por ele agora eu posso pegar esse livro e emprestar para todo mundo aqui e a editora não vai ganhar um tostão por causa disso ou seja estão batendo na tecla de querer manter um negócio do século passado até hoje não, não vamos nos atualizar ao invés disso vão prender o pessoal vão colocar a lei vão colocar a arma na cabeça vão fazer de tudo para que vocês façam da forma como nós queremos que nós entendemos o pior não é que nós o dono da editora o dono da gravadora o duro assim não é só querer é que muita gente nessa história não consegue entender o paradigma novo eu trabalhava no empresa de telecomunicações quando a internet chegou no Brasil e trabalhava desenvolvendo software para a área de rede o que eu cansei de receber de pedido de gente perguntando se não dava para fazer um tarifador igual de impulso telefônico para a internet vocês não acreditam vocês não acreditam está certo? os caras queriam pegar todo o modelo de tarifação por impulso telefônico e aplicar a internet do jeito que estava eu falei aí eu comecei a conversar e participar de reunião e falar com o diretor eu comecei a ver que o problema não é que assim eles não entendem de outro jeito você entendeu? você falava que não era assim não internet você come pelo tamanho do canal até hoje a gente não sabe mas a maioria dos planos de banda larga que você paga tem um limite certo? pega aquele limite divide pelo número de horas você vai cair no modelo de impulso telefônico do mesmo jeito então as indústrias tendem de fato a resistir etc, etc no caso de telecomunicação específico participei do fórum na internet teve um bate-boca danado lá com o cara do Sinditale Brasil eu falei para ele amigo Rede Mexe vai virar a realidade daqui a 5 anos vocês vão ser desnecessários então a tecnologia está evoluindo o compartilhamento ele faz parte não tem jeito o caso do Paulo Coelho lá que eu comentei me surpreendeu dele pegar os livros dele colocar na internet eu falei pô, o cara ficou louco aí ele contou a história da Rússia ele não conseguia vender livro na Rússia não pegava foi um piratão pegar livro dele e começar a distribuir em rede social na Rússia acabou o cara vendeu 200 e poucas mil cópias assim da noite para o dia então e aí vem o outro lado ainda que é da questão da geração do conteúdo enquanto a gravadora a editora etc estiver batendo nessa tecla que vamos trancar vamos isso vamos aquilo vamos aquele outro tem um monte de gente criativa que está mais preocupada em expor seu trabalho em divulgar sua ideia do que no modelo econômico e lá por trás que vão esses caras vão comer pela beirada a indústria dos outros tá então enquanto eu estou falando esse monte de bobagem aqui meu amigo o maçã está dando uma oficina ali de como fazer música com o seu computador eu sou músico também o senhor falou eu sou músico também sei quanto custa o meu estúdio hoje é meu computador com linux e eu faço gravação nele com qualidade que é equivalente a um estúdio que é sei lá dois dez anos atrás eu pagava cento e cinquenta dólares a hora tá então a tecnologia ela avançou ela cresceu né e não tem jeito o que for bom fica isso é o que me dá de consolo então não importa se é na música se é em livro etc eu tenho me surpreendido muito de ver em sites de especializados de livro eletrônico blog etc etc começar a aparecer uns autores assim que eu nunca escutei falar e o cara está escrevendo material de qualidade produzindo coisa muito legal sabe e não está nem preocupado tá aqui ó cheguei em casa escrevi esse conto e joguei na internet aqui é exatamente esse ponto que você acabou de falar eu já editei alguns livros impressos e tal e tenho um grupo de amigos que a gente está querendo publicar na web e aí você deu umas dicas muito rápidas sobre como editorar para o ePub né queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso eu sei que o tempo é curto tá mas como que a gente pode produzir livros para serem lidos no ePub eu estou trabalhando agora com um livro desse amigo que eu falei que eu estou ajudando a traduzir etc e vou montar o ePub né o que eu vou usar é o LibreOffice tá certo que é uma ferramenta de software livre de graça ele tem duas extensões que geram ePub então você abre o seu documento texto arquivo salvar como ePub tá feito tá o ePub ele é forma final é tipo um pdf né então você editora grava o teu documento editável lá e converte no final tá o Calibre também faz isso o Calibre ele faz uns truques assim ah eu tenho um mob aqui quero converter para ePub eu tenho um pdf quero converter para ePub tem txt quero virar ePub né tem lá umas coisas que dão certo outras que não dão né mas é assim que faz tá e você pode trabalhar também editando html direto ah dá muito mais trabalho ah é muito mais ruim sim sim mas o mas o resultado final né então o que que eu vou fazer com o livro do meu amigo lá eu vou usar o LibreOffice vou gerar o livro no LibreOffice e vou ver como é que ele fica o que não tiver tão bonito quanto eu gostaria que ficasse eu vou entrar e vou editar em html que também não vai ser nenhum bicho de sete cabeças é sobre você falou sobre revistas né é como que fica a questão de imagens de fundo por exemplo geralmente revistas tem imagens de fundo que o texto é sobreposto né nesse caso do ePub tem alguma maneira dela ficar linkado a uma parte do texto ou alguma coisa assim é igual html igualzinho html o arquivo que você vai ler no ePub ele na verdade é um html tá então tudo que você pode fazer no html você pode fazer no ePub eu sou editor eu trabalho com o ePub também e só respondendo a pergunta dele eu uso um software livre chamado sigil que ele gerencia bem melhor a hierarquia dos arquivos html e as metatags também sigil sigil é eu não conhecia ele é específico para trabalhar com o ePub e sobre a questão também de mercado editorial eu acho que questão de dmr preço como formas de venda eu acho que as editoras precisam pensar mais em soluções ao invés de pensar nos problemas eu acho que o que falta são novos modelos de mercado no Brasil tipo as semelhantes que ocorrem nos Estados Unidos por exemplo a editora minha editora trabalha já com sistema de vendas em que o leitor escolhe quanto paga tem livros gratuitos os livros que a gente vende são inferiores a 10 reais e outra coisa também é a questão do da porcentagem para o autor eu acho que é é mais do que justo aumentar essa porcentagem para esses 25% ou 30% que é o valor que a gente trabalha eu queria que você comentasse um pouco sobre como que você acha que alguma sugestão que você tenha em relação a evangelizar o leitor para trazer ele para o e-pub para o formato aberto e para o próprio e-book porque ainda tem muito essa questão da memória afetiva do papel aquela coisa mágica que vem desde a infância eu queria que você falasse um pouco sobre isso essa história de memória afetiva do papel ela é engraçada porque tem gente que detesta cheiro de papel velho eu conheço gente que não lê o livro se a página estiver amarela ele tem nojo de encostar eu por exemplo não leio jornal por causa disso eu detesto ficar com a mão melecada depois então eu não leio nunca li não gosto eu estou lendo agora no tablet aí eu até consigo ler então eu acho que tem os dois lados você tem gente que vai ser mais resistente menos resistente mas em geral de novo é secar gelo sabe vai chegar uma hora que a pessoa vai ver todo mundo lendo aquele negócio digital com um monte de livro para cima e para baixo com rapidez com isso com aquilo e ela está lá tem gente que ainda compra disco de vinil eu tenho a minha coleção de vinil não me desfiz dela uma vez a cada três anos eu escuto um disco na hora que eu consigo achar uma agulha que presta né então você quer ficar no old school beleza pode ficar mas cada vez vai ficar mais caro cada vez vai demorar mais antigamente quebrava uma agulha de uma vitrola você ia na padaria da esquina o cara vendia vai comprar uma agulha vai comprar um toca disco agora para ver o preço que é então eu acho que vai ser muito natural alguns anos atrás eu tenho smartphone há muito tempo sou geek sou nerd viciado em tecnologia há uns anos atrás as pessoas falavam eu nunca vou usar um smartphone na vida vai comprar um celular só celular para ver entendeu então não tem jeito essa essa evolução tecnológica que a gente tem ela vem para pegar mesmo e vai ser por bem ou por mal as pessoas vão precisar se adequar alguém tem mais alguma é uma questão mais específica assim no caso de produtos acadêmicos de documentos acadêmicos mas na área de exatas você tem a constante presença de fórmulas coisas que são muito difíceis de renderizar em HTML4 que o HTML5 tem um suporte bem melhor tem um módulo específico para esse tipo de renderização e assim atualmente o EPUB suporta o HTML4 a versão nova a versão 3 suporta o HTML5 já ah 5 então qualquer leitor atual em tese poderia renderizar qualquer fórmula a verdade é a seguinte a versão mais nova do EPUB saiu em questão de 4 ou 5 meses um pouco mais talvez então é muito early adopter ainda você vai achar livro eletrônico com fórmula vai mas está colado como imagem entendi porque assim a questão da conversão de PDF para EPUB é muito difícil ainda não por causa de escrever no EPUB mas por causa de ler o PDF mas assim se já tiver esse recurso é mais fácil de incentivar a produção diretamente sim como eu falei o EPUB é um formato que ele amadureceu eu acho que ele chegou num ponto interessante agora na maioria dos livros que a gente tem hoje dos leitores ainda é EPUB versão 2.0 você vai ver as coisas começarem a sair eu não tive tempo de atrás ver ainda porque eu não tenho um iPad mas ver a versão nova daquele software de leitura lá da Apple se não me engano é proprietária mas as funcionalidades que eu vi daquele software são muito parecidas com as funcionalidades do EPUB da versão mais nova o legal é o seguinte gente o Brasil hoje como é um padrão aberto o Brasil tem condição de competição com qualquer outro país do mundo então se qualquer um de vocês quiser pegar o EPUB desenvolver um software um leitor um editor estudar fazer um treinamento etc estamos em condição de igualdade com qualquer um no mundo então tem pouco livro em EPUB 3 tem porque tem pouco profissional está aí uma oportunidade gosta da área estuda o padrão e vira editor como vocês estão vendo está aqui a editora e eles estão perdidos e é difícil eu vou falar não é fácil você achar alguém que sabe trabalhar com livro eletrônico é um conhecimento muito específico que a pessoa tem que ter então para quem quiser uma dica profissional acho que vale a pena perder umas horinhas estudando o padrão Gilmar compartilhando só uma informação na década de 80 houve uma empresa chamada Bollard que existe até hoje que ela desenvolveu a primeira versão de um compilador com essa ideia de IDE de ambiente de desenvolvimento que foi o Turbo Pascal 1.0 e logo saiu o 2.0 uma das coisas mais bom e a adoção dela do mercado foi uma coisa fantástica de tão rápido que foi eu estava começando minha vida na área de TI uma das coisas mais interessantes era o sistema de licenciamento da Bollard o sistema de licenciamento dele era like a book você pode fazer quantas cópias quiser instalar em quantos computadores quiser desde que apenas uma pessoa use simultaneamente como um livro que você você pode comprar o livro quantas pessoas podem ler ele desde que uma leia de cada vez quando eu vejo essas legislações como a do Azeredo querendo forçar a você não ter cópias uma boa adoção era esse tipo de licenciamento a pessoa pode copiar desde que uma leia de cada vez uma por vez essa história de proibir cópia o Bruno Souza que é meu amigo que está organizando aqui uma vez eu vi uma palestra com ele e ele falou o dia que proibirem cópia a humanidade deixa de aprender porque todos nós aprendemos a escrever e a ler copiando para pra pensar volta lá atrás como é que você aprendeu a escrever foi copiando então o dia que você criminalizar a cópia não importa você impacta diretamente na capacidade de aprendizado das pessoas bom pessoal foi um prazer bater papo com vocês sobre o EPUB está aqui meu contato no Twitter o meu blog está um pouco desatualizado mas eu prometo que eu boto ele em dia daqui a um tempinho obrigado quem faz aniversário aqui na semana de 6 a 12 ninguém quem faz aniversário aqui até o final do mês tem alguém o de antes não vale o pixel está ali eu estou tomando todo o tempo dele sobe aí meu outro critério Eliane a gente quer sortear uma camisa então a Eliane está tentando encontrar aqui um algoritmo um algoritmo um algoritmo um algoritmo um algoritmo